Olá pessoal muito obrigado por ver nossos vídeos tá estamos comemorando aí mais de 2 milhões de visualizações nossos vídeos cada um com equipamento diferente um conhecimento diferente né da área da engenharia eu queria mostrar mais um exemplo aqui dos nossos produtos tá como está em comemoração aqui aos 2 milhões de visualizações então a sujeira aqui que é inesperado mas acontece aí desculpa aí então segue aqui os nossos produtos ó divisores aqui ó de 1 para 5 com conector UHF ou pode ser N aqui é um receptor de GPS com módulo de diversidade entrada USB de alimentação aqui um gravador PIC destinado aqui a estudante engenharia empresas gravam chips né da linha microchip ou estudantes de engenharia temos aqui ó outro gravador PIC aqui portátil né para estudante já está começando tem pouco recurso mas precisa aprender essa placa tem o mesmo potencial principal dessa daqui porém com custo reduzido né aquele tipo de custo que cabe no bolso aqui temos uma carga de RF compacta para você ferir cabos rádios PX até 20 e 20 watts 50 watts aqui ele tem uma dissipação menor mas aí eu preciso de uma dissipação maior não tem problema temos essa versão aqui ó que ela vai de temos de 100 watts 150 watts 150 watts ele é mais robusto ó para aguentar potência mesmo mas se eu precisar de 500 watts temos dissipadores maiores também para suportar mais potência ainda temos com saída tenuada fixa de 30 db ou saídas maiores que 30 db e temos nossa outra linha de divisora aqui também é o mesmo princípio daqueles ali aqui ó esse de um para cinco com conector N e temos aqui ó de um para dois ó conector N de um para três aqui com conector N e se que é bom para redes indoor né distribuição de sinal de RF de repetidores de de celulares né temos nosso kit antena aqui aqui básico ó 100 porcento nacional desenvolvida aqui no Brasil ó aqui é uma antena para uso e fixação você pode ficar lá na parede ou uma abraçadeira em massa de três quartos aí vai uma haste aqui para simular um adipolo depois eu vou mostrar para vocês verem aí então aqui é um L com cabo aqui vem de sobre encomenda né ou de três metros e meio cinco metros ou se desejar outros tamanhos essa aqui no caso aqui para um uso de uma frequência pré-definida você define a frequência a gente corta a antena na frequência e vende ela cortada ou te manda padrão você corta em campo aí de acordo com a sua habilidade aí de antenas mas eu tenho um radiomador 144 460 megahertz ou aqueles 220 ou 360 megahertz temos essa antena aqui ó é uma antena dual band né desenvolvida aqui pela nossa engenharia também ó ela usa uma bobina aqui ele irradia com ganhos diferentes de acordo com a frequência tá frequências mais alto ganho vai aumentando e aqui nossa antena 100 porcento nacional com base magnética aqui ó desenvolvida pelo suporte até 200 quilômetros por hora tá vai com o conector padrão aqui o hf mas vendemos também com o conector é SMA macho SMA fêmea para uso em biofing a iso vendemos com BNC TNC depende do seu ht conector mini hf depende da sua necessidade para rádio motorola né o mini hf tem um Havan que está lá no Havan no trator tem esse suporte que você trava ele aqui na lateral do trator né que é base de alumínio para aguentar no tempo mesmo aqui você rosqueia nossa antena né ó que pode ser sintonizado no THF UHF e conecta no seu trator né no caso está preparado para um rádio motorola tá vendo o mini UHF mas pode ser também SMA SMA macho fêmea BNC TNC UHF depende da sua aplicação fazemos qualquer negócio aqui a linha tem os divisores a carga já falei aqui é outra antena também não para uso em frequências pré-determinadas né assim simples aqui é nossa antena nós desenvolvemos também para uso em sincronismo de dados em redes de GPS banco de dados etc né bolsa de valores para quem precisa de dados nesse GPS é uma antena para usar os outdoor aqui 30 db de ganho tá bom e mais o que aqui vendemos também a base aqui ó para você montar a sua antena a sua habilidade de montar cabo conectores eu compro a nossa haste ela vai com um grampo aqui de ramassos de 3 quartos e rosqueia aqui seu conector e tem a sua antena né aqui vendemos as antenas também rádio móveis né ó tá vendo aqui você junta em parceria aqui com o adaptador ó e você rosqueia diretamente no seu HT isso aqui é para o caso do IAESO né usou SMA fêmea e tem o caso do biofinger usa um SMA macho lá dentro lá então você rosqueia aqui no seu biofinger e aqui você conecta nossa antena e você tem um alto ganho aí para campo né você trabalha em mata pesca opção de segurança e o prédio não dá cobertura aí você usa uma antena nossa aqui vai resolver a sua vida e vendemos essa solução aqui ó uma antena que você monta em campo também você rosqueia nossa antena móvel aqui ó pode ser PX ou PY né e aqui se rosquear seu cabo de OHF e conecta no seu rádio você pode fixar diretamente aqui na parede aqui com parafusos chumbadores ou vai um grampo também que eu não tenho ele aqui você fixa no máximo de 3 quartos mas eu não tenho ele aqui na mesa mas eu vou mostrar uma montada aqui para a gente ter uma ideia aqui ó para o nosso laboratório aqui aqui nossa antena ó aqui é uma antena aqui nossa também tubular tá ele tem a antena que eu te falei aqui ó aqui ela faz um plano de polo né ó a nossa varita aqui ela está adaptada para dual bench para destacar melhor aqui e aqui vai o conector do HF e aqui é o grampo ó num mastro que não acompanha né porque é grande né um mastro de 3 quartos e aí você põe um grampo fixa conecta o cabo você tem uma antena de polo aqui dual band de alto ganho e é isso aí pessoal vamos voltar aí gostou dos nossos produtos aí deixe seu like aí estamos comemorando 2 milhões de visualizações do nosso canal do YouTube aqui muito obrigado por ver nossos vídeos aí um abraço e até a próxima aí não esquece de se inscrever nosso canal aqui você acaba contribuindo no vídeo também tá bom um abraço muito obrigado aí valeu aí e deixe seus comentários aqui e vamos vender agora também a partir de 2019 tá atacado você vai poder concorrer com a gente no mercado livre também com preço competitivo né nós vendemos atacado em 10 unidades 20 unidades e lotes mínimos aí de dois mil reais o pedido mais valor do frete você vai poder vender e comercializar esses produtos no mercado livre se desejar tá bom e é isso aí seja empreendedor aí vamos ganhar dinheiro um abraço e muito obrigado aí valeu aí tchau tchau E aí 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 Amém. 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 Amém.